Olá, bom dia para você que está acompanhando neste momento o portal News AM. Nós estamos hoje dando continuidade a nossa série de entrevistas aos candidatos a vereador e a prefeito de Manaus. E hoje nós vamos fazer a primeira rodada com o candidato a vereador, o presidente Déssico Fábio Rumi. Eu vou passar a palavra para ele um pouco, para vocês de casa. ...os planos, as propostas do Major. Seja bem-vindo, Major, ao nosso portal. É uma honra recebê-lo aqui. Fique à vontade para falar sua biografia e falar um pouco para o povo de casa. Bom dia, Valéria. Bom dia aos seguidores do portal. Agradeço o convite, a oportunidade, o espaço para a gente falar um pouquinho da minha pessoa como candidato a vereador. Eu tenho 40 anos de idade, entrei no Exército com 16 anos, concursado pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Estudei em colégios militares, inclusive o Colégio Militar de Manaus. Minha família chegou aqui em 1987. Meu pai é militar também, coronel do Exército reformado. Meu irmão também é major do Exército. Então, a partir dos meus 10 anos de idade, estudei em diversos colégios militares, escolas militares. Me graduei na Academia Militar das Agulhas Negras, né? A mesma escola militar onde o nosso presidente Bolsonaro... ...oficial combatente do Exército no ano de 2001. Posteriormente, me graduei em Engenharia Elétrica no Instituto Militar de Engenharia, onde eu iniciei uma carreira como engenheiro militar do Exército, que é a carreira que eu exerço hoje. Atualmente, eu estou no posto de major e sirvo no segundo grupamento de engenharia aqui em Manaus. Vocês vão conhecer um pouco, vocês acabaram de ouvir um pouco a biografia do candidato. Candidato, me conte a sua história, até se transformar candidato a vereador de Manaus. O que lhe trouxe ser candidato a vereador? Bom, eu nunca participei de política... Todo mundo sabe como que o Exército é isento de questões político-partidárias. A minha formação, desde criança, é uma formação militar. Mas, a partir de 2017, eu já vim acompanhando o presidente Bolsonaro nas redes sociais. Eu já era eleitor do Bolsonaro há vários anos, por ter votado uma época no Rio de Janeiro, quando eu estudei e servi lá. Então, eu já vim acompanhando o trabalho político do presidente Bolsonaro já há algum tempo. E, a partir de 2017, eu, numa visita que eu estive em Brasília, conversei pessoalmente com o presidente Bolsonaro, o então deputado federal Bolsonaro, né? No gabinete dele. E conversei um pouco sobre a realidade aqui do nosso Estado. A minha vontade de tentar ajudar ele como pré-candidato a presidente naquele momento, eu estou falando de novembro de 2017, e eu, possivelmente, podendo ajudar a iniciar uma tentativa de entrar na política. Então, daquele dia em diante, eu percebi como que eu poderia ajudar o meu Estado com a minha formação militar, profissional, com o meu conhecimento de engenharia, como eu poderia ajudar o meu Estado sendo candidato apoiado pelo Bolsonaro aqui no Amazonas. Então, eu, a partir dali, decidi ser candidato. Nas eleições de 2018, na qual eu fui candidato a deputado estadual aqui no Amazonas, pelo partido do Bolsonaro na época, o PSL, obtive 16.180 votos, uma boa votação para um candidato novato e desconhecido. Obtive a primeira suplência como deputado estadual na coligação que a gente elegeu três deputados. Então, eu realmente entrei na política naquele momento. A partir de então, mesmo não eleito, eu mantive o meu projeto, mantive os meus ideais, a minha vontade de entrar na política amazonense, e decidi que iria ser candidato em 2020 para vereador de Manaus. Que o povo queria candidatos com o meu perfil. O povo votou em mim, em massa. Desses 16.180 votos, 14.654 foram só em Manaus. Foi uma votação muito expressiva aqui na capital. Então, isso me incentivou. Isso me fez perceber como a capital, como o eleitor, queria candidato com esse perfil, um militar, um oficial, um engenheiro, alinhado com o presidente Bolsonaro. Felizmente, elegemos o Bolsonaro em 2018. Sinto muito orgulho de ter participado ativamente da campanha do Bolsonaro aqui no Amazonas. Felizmente, obtemos sucesso. E eu mantive o meu ideal de vir candidato esse ano. Agora, eu sou candidato a vereador de Manaus. É a primeira vez que você está concorrendo? Para vereador, uma eleição no âmbito municipal, sim. Mas, em 2018, eu fui candidato a deputado estadual, que já foi uma eleição no âmbito estadual. Sim, entendi. Mas, antes disso, nunca participei da política. Eu não sou filiado a partido político, porque o militar da ativa não pode ser filiado. Isso é uma questão constitucional. Mas, a gente pode ser candidato. Mas, não pode ser filiado. Então, eu nunca participei de partido político, de movimento, até 2017, novembro de 2017, quando eu costumo dizer para os amigos e eleitores que foi um chamado mesmo. Foi uma coisa assim, uma força maior. Todos nós, na nossa vida, passamos por momentos, né? Uma vitória profissional, o nascimento de um filho, até mesmo um momento triste, como o falecimento de um parente, que a gente sente uma força maior, uma vontade. Então, eu senti isso naquele momento. Foi uma vontade de participar da política do Estado aqui do Amazonas. Foi uma vontade própria. Uma vontade própria. Candidato, quais serão as suas principais projetos, caso seja eleito? Bom, dentro da minha formação como militar e engenheiro, eu tenho algumas pautas, algumas plataformas de trabalho onde eu pretendo explorar com mais capacidade, com mais presença, caso eleito. Inclusive, isso são pautas, são plataformas que eu já venho divulgando para os meus eleitores, para os meus seguidores. Uma delas é ligada à questão da educação. Eu acabei de falar que eu estudei em escolas militares desde criança. O meu irmão serve no Colégio Militar de Maranhão, é instrutor de lá. Desde criança, nós estudamos em escolas militares. Então, eu tenho um interesse grande de investir, de apoiar o projeto de escolas cívico-militares aqui na cidade de Manaus. O Estado do Maranhão não é uma referência ao âmbito nacional. A gente vê colégios da Polícia Militar aí, implantados, muito bem conceituados, muito bem ranqueados, se destacando, até mesmo em âmbito internacional. E a gente pode trazer esse projeto para o âmbito municipal, com convênios. Já existe esse programa no governo federal do Bolsonaro. O atual prefeito não implantou em Manaus. E eu tenho certeza que a próxima gestão, o próximo prefeito, com uma bancada de vereadores de direita, alinhadas com o compromisso da educação, como é o meu caso, a questão da educação. Também, justamente, a educação, as questões de infraestrutura das escolas, valorização dos professores. Minha mãe é professora aposentada, eu entendo a necessidade dos professores. A questão de infraestrutura, a questão de esporte, a questão de segurança nas escolas, com a participação mais ativa das guardas civis municipais. Já puxando para o lado da educação, que também é uma pauta da minha proposta de candidato. Em 2018, como candidato a estadual, lógico que a questão da segurança, ela é a atividade principal do Estado. Mas, no âmbito municipal, no âmbito da prefeitura, nós temos a questão da guarda civil municipal. Nós temos uma demanda grande dessa classe profissional que está ligada direta e indiretamente à questão de segurança. Porque o GCM, ele está na rua, ele controla tráfego, tráfego urbano, ele participa, ele faz a proteção, segurança de determinadas instalações de âmbito municipal. Então, eu vejo muito importante a questão do armamento desses profissionais, da questão da valorização da carreira, da questão da estruturação da carreira deles, aumentar concursos públicos. Então, o pessoal que é GCM, Guarda Civil Municipal, saiba que vocês têm um apoiador aqui nas questões das demandas que vocês têm, principalmente em relação ao porte de arma. Porque eles estão na rua, eles estão em contato com a criminalidade, com questões que envolvem a segurança deles. Por que eles não podem ter um porte de arma para fins de trabalho? Então, isso para mim é básico. Nós estamos falando de uma cidade, Manaus, de 2 milhões e 200 mil habitantes, a sétima maior cidade do Brasil, uma das maiores economias, esse distrito industrial aqui, que é uma referência nacional. Então, a gente não pode deixar o nosso profissional ligado à segurança pública municipal desamparado. Bom, falei de educação, falei de segurança, falei de esportes, que também eu vejo uma importância muito grande. Fui atleta do Exército, joguei futebol, pratiquei outros esportes, sei da necessidade dos... Principalmente ligado à educação básica, escolas, implantar algumas modalidades, até mesmo modalidades olímpicas, para que aqui no Amazonas a gente possa ter atletas de destaque de âmbito nacional, representar o nosso país em uma eventual Olimpíada. Quinto, já morei em várias outras cidades do Brasil. Manaus, o Amazonas, um pouco desconectado da realidade esportiva do Brasil. Os grandes eixos, Rio-São Paulo, praticamente absorvem todos os atletas de alto rendimento. A gente tem aqui uma população que tem capacidade, tem condições de atuar também nesse alto desempenho. Mas, para isso, precisa que o esporte seja incentivado, apoiado desde a base, das escolas, na educação básica, até mesmo no nível universitário, nas nossas universidades aqui em Manaus, que poderiam também apoiar de maneira mais ativa, de maneira mais participativa o esporte olímpico, amador, e até mesmo por último, não tão, não, que eu não posso esquecer, eu sou militar, eu sou engenheiro militar, eu tenho uma formação muito robusta em engenharia. Formei engenharia civil, formei engenharia elétrica, tenho mestrado na UFAM em engenharia de materiais, na área de pavimentação, na área de asfalto, geotecnia, tenho formação em engenharia de segurança do trabalho, sou conselheiro estadual do CREA, então, a parte de infraestrutura, desenvolvimento, obras, todas essas atividades ligadas a engenharia, todo o desenvolvimento municipal, é a área que eu vejo de fundamental importância, porque é onde a gente vê a nossa cidade crescer, se desenvolver, oferecer melhores condições para o cidadão, seja um asfalto, seja em edificações, seja no trânsito, saneamento urbano, crescimento urbano da cidade com planejamento, obras, prioridade de obras, de viaduto, pontes, praças, reformas, então, a engenharia, a questão de infraestrutura e desenvolvimento, que é a minha formação profissional, principal, é onde eu trabalho no exército com obras, é onde está a minha principal plataforma de campanha. Você que é engenheiro, engenheira, arquiteto, já me conhece pela engenharia, ativamente, recentemente, saibam que a engenharia é a minha principal bandeira de atuação, vereador, caso seja eleito. É importante observar que nós temos 41 vereadores em Manaus, é o número de cadeiras. Nenhum é engenheiro, nós não temos representatividade na Câmara Municipal, uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes. Como a gente chega a esse ponto? Não quero desmerecer as outras profissões de jeito nenhum, até porque a Câmara Municipal tem que ter representatividade. Professores, médico, advogado, contador, todas as profissões, de preferência. Mas a engenharia não pode se abster de ter representatividade municipal legislativa, propor leis, fiscalizar a prefeitura, tratar de interesses da classe, ligados em parceria direto com o Conselho Regional de Engenharia, o CREA, ou a Brasília, ou com o FEA. Então, engenheiro, engenheira que me assiste, essa é a minha, das minhas principais bandeiras, pautas como candidato. Excelente. Voltando um pouco para a educação, referente aos jovens e adultos, o senhor tem alguma proposta, alguma estratégia para a educação de jovens e adultos? Por exemplo, sabemos que hoje em dia, muitos jovens estão num vício, estão com um problema muito grande de drogas, né? Nesse sentido, o senhor tem algum projeto para jovens e adultos? Bom, a ideia que eu tenho é a seguinte, para jovens é a questão do esporte. Sim. O esporte faz o jovem crescer, faz ele se desenvolver fisicamente, faz ele ganhar confiança, maduridade, para entrar numa sociedade, para entrar no mercado de trabalho, porque ele praticou o esporte, ele tem todos atributos emocionais e foi desviado, foi, digamos assim, tirado dessas má influências ligadas a crime, drogas, prostituição. Então, o esporte para os jovens no âmbito da escola básica, na escola fundamental, eu vejo como principal projeto ou ideia que eu possa atuar como vereador. Veja bem, eu sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito. Eu posso desde lá apoiar, mas eu não posso implantar nem executar. Importante a gente explicar isso para o nosso eleitor, porque sou candidato a vereador. Vamos eleger prefeitos que realmente tenham essa bandeira para poder atuar pela nossa cidade. Na questão do que já não está mais na idade escolar, já está no mercado de trabalho, ou está procurando emprego, está tentando entrar agora no mercado, eu vejo a questão do ensino dos cursos. A questão da inserção do mercado de trabalho com oportunidades em ensino profissionalizante. Por exemplo, eu costumo falar muito para os meus amigos e amigas que foram deram baixa já, já estão na reserva, são veteranos, estão como reservistas e que hoje têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Aquele rapaz que foi cabo, soldado, serviu ao exército, eu tenho ideias, tenho projetos também para poder ajudar vocês na valorização desse tipo de profissional, de cidadão que teve uma formação militar, teve uma formação que às vezes está com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, vocês que também foram cabo, soldado, saibam que vocês têm um apoiador e conhecem a realidade e a demanda de vocês. No momento, o senhor tem alguma carta de compromisso agora como candidato a vereador de Manaus? Carta de compromisso? Tenho. Eu tenho uma carta de compromisso que eu assinei ela quando eu tinha 16 anos de idade. Sabe qual é a carta de compromisso que eu tenho? Defender o meu país com o sacrifício da própria vida. Quando eu jurei a bandeira no dia 22 de agosto de 1997 na Escola Preparatória de Cadeira do Exército. O meu compromisso é com o Brasil. É com você que é cidadão brasileira, amazonense, manauara. O meu compromisso é com o nosso país. Pela minha formação militar, pela minha formação técnica de engenharia, eu tenho certeza que eu posso trabalhar por esse compromisso. pelo crescimento da nossa cidade, pelo bem-estar da nossa população. Então, a minha carta de compromisso eu assinei dedicando a minha vida ao trabalho, ao Exército e ao Brasil. Muito bom. Então, vocês estão vendo nesse momento, conhecendo a história do candidato a vereador. E você que está em casa, fique à vontade. Quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar. Nós estamos aqui prontamente para responder. Ele, né? Candidato, eu vou começar a fiscalizar o trabalho da Prefeitura caso seja eleito. Como é que o senhor vai trabalhar? De que forma o senhor vai fiscalizar o trabalho da Prefeitura? Bom, primeiro é importante ressaltar que fiscalizar a Prefeitura é o principal trabalho de um vereador, da Câmara Municipal de Manaus. Juntamente com a questão de legislar, propor leis e legislar. Legislar nem sempre depende somente do vereador. Depende da bancada, depende da Câmara, depende dos 41 vereadores. Agora, fiscalizar a Prefeitura, o prefeito, depende de cada vereador. Dentro da minha formação profissional, que eu falei da engenharia, que eu falei das questões ligadas à educação e segurança, são áreas que eu tenho compromisso são áreas que eu tenho o dever básico de fiscalizar. Então, por exemplo, uma determinada obra que a Prefeitura proponha, a gente vê aí o exemplo da famosa parada de ônibus da Ponta Negra. Certo? Foi muito criticada a necessidade. Eu, como engenheiro, eu tenho condições de ver aquele projeto, ver aquele orçamento e realmente dar um parecer se realmente aquela obra está superfaturada, se ela está dentro da realidade, se ela realmente tem importância técnica para aquele momento ali. Eu falei da parada, mas isso vale para viadutos, vale para abertura de estradas e rodovias e avenidas aqui em Manaus, vale para reformas. Então, a gente tem essa capacidade de realmente olhar tecnicamente questões ligadas à Prefeitura. Certo? Então, essa é a minha principal ideia de fiscalização. atuar como um engenheiro, como um profissional, um técnico nas questões ligadas à infraestrutura, à Secretaria de Obras da Prefeitura. Entendi. Como o senhor vai fazer para deixar o cidadão sempre informado sobre o seu mandato de vereador, caso seja ele? Eu vou fazer o que eu já venho fazendo. E vou fazer o que o presidente Bolsonaro vem fazendo também, desde que assumiu o mandato no ano passado. Lives, uma vez por semana é o suficiente. A gente tem um canal de comunicação direto com o nosso eleitor. Eu faço lives três, quatro vezes por semana. Eu já estou na live, só em 2020, na live de número 85. Cada live dessa eu falo em torno de 30 minutos, leio o que os eleitores estão querendo, respondo perguntas, levanto pautas, explico minhas propostas, minhas ideias, minha maneira de pensar, meus posicionamentos políticos, pessoais, profissionais. Então, hoje em dia, nós temos a ferramenta de comunicação das redes sociais. Todo cidadão, político ou não, profissional da mídia ou não, tem a capacidade de falar para o público. Eu tenho uma rede social de Facebook de 20 mil seguidores, tenho um Instagram de 9 mil seguidores, quatro Facebooks de perfil, cada um com 5 mil seguidores, um canal do YouTube com 10 mil inscritos. É pouca coisa? É pouca coisa, porque eu não sou profissional dessa área, mas eu tenho que através dessa ferramenta, eu tenho condições de uma vez por semana, 20 a 30 minutos, abrir uma live e falar para o eleitor, aconteceu isso, está acontecendo aquilo, vai acontecer isso, o que vocês querem que eu faça, aonde vocês estão vendo o problema, aonde vocês querem que eu fiscalize. O presidente Bolsonaro, ele recebe diariamente centenas de vídeos, denúncias, fotos dos eleitores dele e ele dá atenção, eu já ouvi falar diversas vezes. que ele levanta, ele recebeu através do WhatsApp do eleitor, lógico, ele deve receber uma quantidade enorme, mas ele vem fazendo isso, então, eu procuro me espelhar no que o presidente Bolsonaro vem fazendo, nessa questão de transparência eu estou falando do mandato de vereador, então, com certeza, o trabalho lá é muito mais complexo, mas eu tenho certeza que o nosso eleitor aqui vai gostar dessa ferramenta, dessa opção. Entendi. Na atualidade, na sua opinião, que Manaus está precisando em geral? Olha, Manaus, nos últimos 15, 20 anos, cresceu vertiginos. Minha família, quando chegou aqui em 1987, era uma outra cidade, a gente vê vídeos, a gente tem memórias, lembranças, a cidade cresceu muito, com isso vieram problemas de trânsito, saneamento, questão dos igarapés, ordenamento urbano, invasões, bairros não planejados, problemas de saneamento, infraestrutura, energia, água, esgoto, asfalto. Então, é uma cidade de 2 bilhões, 200 mil, 7ª maior cidade do Brasil, com muitos problemas ligados à questão urbana, ligados à infraestrutura. Temos problemas em outras áreas, na saúde, temos, problemas sociais, temos, problemas de segurança, temos, só que eu vejo hoje, pelo menos na minha opinião, a questão da infraestrutura de Manaus muito problemática. A cidade cresceu muito e de maneira muito desordenada. Nós temos recentes casos de invasões, onde o poder público teve que ir lá, fazer desapropriação. Por quê? Porque não foi planejado aquela expansão. É uma necessidade. Temos o problema dos venezuelanos chegando aqui, a quantidade enorme. Eu já estive em Boa Vista, visitei a Operação Acolhida, a gente vê nas ruas, nos sinais dos venezuelanos. É toda uma quantidade de gente chegando, a cidade crescendo e não tendo a ideal infraestrutura para esse crescimento. então eu vejo nesse sentido. Entendi. Então o senhor como engenheiro civil tem um projeto de lei dentro da infraestrutura, para a infraestrutura, na verdade? Bom, o projeto que eu tenho ligado à engenharia, na verdade, não só a engenharia civil, ela que abarca todas as engenharias, não é uma novidade, não fui eu que inventei. Eu até já ouvi falar que já tentou se implantar aqui em Manaus no âmbito estadual, mas não saiu do papel, não foi aprovado, mas eu pretendo bater nessa tecla novamente, se chama o projeto da autovistoria. Ele é um projeto que visa a segurança das instalações, prédios, edifícios, casas de dois, três pavimentos, shopping centers, locais que tenham grandes aglomerações de pessoas, como hospitais, centros comerciais. Por quê? É um projeto que obriga aquele proprietário, aquele administrador, síndico, quem for, a, periodicamente, dentro do tamanho daquela edificação, a executar vistorias próprias, a própria vistoria da instalação por profissionais legalmente habilitados, engenheiro civil, arquiteto, engenheiro eletricista, dentro das diversas necessidades daquele prédio. Então, por exemplo, sistema de elevador, sistema de refrigeração, estrutura, cobertura, parte de para-raio, a parte de subestação, existiria toda uma uma espécie de um laudo completo daquela edificação dentro de uma periodicidade de cinco em cinco anos, aí depende da edificação, dois em dois anos, para que aquela instalação, aquela edificação seja certificada, esteja dentro das normas, dentro do que prevê o planeamento urbano da cidade, e aí sim aumentar a segurança das nossas instalações. A gente vê, às vezes, histórias de incêndio, de desabamento, outras cidades, até mesmo Manaus já passou, e aí quando vai ver depois, ah, não está, está atrasado, existe toda uma demanda na questão de incêndio, a parte de incêndio já está um pouco mais avançada pela questão dos bombeiros, mas tem outras estruturas de uma edificação que também comprometem a segurança. Então, eu vejo na engenharia uma grande possibilidade de implantar essa lei e que possa melhorar a segurança das nossas instalações, das nossas estruturas, dos nossos prédios. E aí sim, vai possibilitar um fomento maior na profissão, na atividade, em obras, serviços, fiscalização e etc. Que é a finalidade do vereador, fiscalizar e propor leis. Fiscalizar as obras, fiscalizar o trabalho da prefeitura e propor... Sim, as obras da prefeitura, lógico. Exatamente. Candidato, ainda temos tempo, produção? Dois minutinhos. Bom, gente, então é isso. Vocês acabaram de conhecer a história do major do exército e candidato a vereador, Fábio Rump. E ele contou um pouco sobre a sua trajetória e sobre os seus planos que ele está querendo trazer caso seja eleito para a prefeitura de Manaus. Eu vou passar as considerações finais para ele. Candidato, fique à vontade, diga agora para os seus eleitores de casa por que o seu quer ser candidato e quer ser vereador. E a palavra agora é sua. Bom, novamente, agradecer a oportunidade, a atenção de quem está me assistindo e dizer que vocês, meus apoiadores, pessoas que já me acompanham nas redes sociais há algum tempo, acompanham o meu trabalho, as minhas ideias, as minhas propostas, a minha formação, o trabalho que eu já venho fazendo desde 2018 quando fui candidato a deputado estadual e obtive os 14.654 votos em Manaus de você, cidadão manauara. Quero que você saiba que você pode continuar confiando no meu compromisso, no meu trabalho, no meu alinhamento ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, na minha capacidade de trabalho como engenheiro, engenheiro militar, na minha honestidade como um candidato ficha limpa e na minha competência em poder me predispor a ser candidato a vereador e ter a tranquilidade e a certeza de que vou poder fazer um bom trabalho em prol da nossa cidade. O meu número é o mesmo número de 2018, 17 mil. O cargo agora é para vereador. você que quer eleger um candidato sério, honesto, competente e patriota, saiba que você tem um representante. Então, gostaria de novamente agradecer, desejar a todos um bom dia e terminar com o nosso brado, que é o nosso selva! Tenham todos um bom dia e muito obrigado pela sua audiência.